As tempestades que tem derrubado casas e tirado vidas em vários estados do país também destruíram lavouras de hortaliças, legumes e verduras. E além de toda a tragédia, deixaram a mesa do consumidor mais cara. Este comerciante que vai a feira livre três vezes por semana já sentiu a diferença. Com as chuvas, os produtos além de estar mais escassos, aí a lei da oferta procura, sobe o preço. Tá faltando muita coisa? Tá faltando, principalmente folhas. Hortaliças em geral tá faltando. Couve-flor, chuchu, vagem e as folhas em geral foram os produtos que mais registraram alta no preço. No centro de abastecimento de Minas Gerais, a caixa de 10 quilos do tomate era vendida em novembro a 15 reais. E este mês já está custando 35, ou seja, um reajuste de mais de 100%. Os produtos mais consumidos nesta época foram os que apresentaram as maiores altas, como a alface e a rúcula, que são as folhosas que mais sofrem com as chuvas. As mercadorias lá na lavoura já estragam muito. O que acontece? No Seasa entra pouca mercadoria. Por isso, há esse reajuste. Com o período chuvoso, sobe o preço e cai a qualidade. João disse que, por enquanto, está conseguindo oferecer um bom produto ao cliente. Estou passando dificuldade, mas graças a Deus estou conseguindo coisa boa. Segundo o comerciante, é difícil não repassar o aumento dos produtos para os consumidores. A gente repassa, porque não tem como você segurar, vender abaixo do custo, não tem como, né? Este feirante, que é produtor rural, disse que, por enquanto, tem segurado o aumento. Sendo produtor, a gente segura mais, não precisa repassar tanto, né? Mas a chuva tem prejudicado bastante? Há muito. Principalmente as verduras de folha. Obrigado.